A dizer que ontem tentámos contactar uma senhora que se chama Diana de Carvalho. Diana de Carvalho. E quem é a Diana de Carvalho? A Diana de Carvalho é aquela tal senhora da gata. Ah, da gata. Está aqui no correio da manhã. Então eu quero contar a história da gata. Mostra-lhe lá. Vou-te contar a história enquanto vou mostrando o que é a história. Era uma vez uma senhora que vivia com um senhor e tinha uma gata. Uma gata. E o que é que aconteceu? Que é a gata Lara. Que é a gata Lara. E um dia a senhora veio para o Facebook dizer que tinha posto o marido, o companheiro, fora de casa. Estavam de casamento marcados, logo eu. E desfez o casamento porque o companheiro tinha agredido a gata. E há uma fotografia da gata com a boca ao lado. Com a boca ao lado e um olho também deitado abaixo. E vem a senhora dizer que precisava de ajuda para os tratamentos da gata. Pronto. E abriu uma página no Facebook com esse fim. Sim. E depois? E depois começou, ao que parece, a senhora terá reatado a relação com o seu noivo, o tal eventual agressor, alegado agressor da gata. E as pessoas indignaram-se, as pessoas indignaram-se, dizendo, então, mas andámos a participar e agora você voltou para o agressor da gata, quando nós andámos a dar dinheiro para curar a sua gata, o que é feito do dinheiro e tal? Bem, começou-se aqui a criar uma questão. E ontem, nós, amanhã se é a mim muito bem, tentámos entrar em contato com esta senhora. Mas com certeza. E a minha amiga, já que você usou os meios de comunicação social e as redes sociais para dar conta do que se passava, agora queremos saber... E para fazer, para abrir umas doações... Agora queremos saber qual é o desfecho disto. Quanto dinheiro é que ganhou? Com a história da gata de boca ao lado... Se a gata está boa, que é o que me preocupa mais... É o que me preocupa mais é a gata, portanto queremos saber. Ontem, quando falamos para esta senhora, desligou-nos do telefone na cara. Isso não tinha nada para dizer. Ora bem, isto cheira mais duro. Neste momento, não sei se alguma vez houve alguma gata agredida, não é? Pois, essa fotografia pode ter vindo de qualquer lado. Não, porque eu... Agora, há uma série de pessoas que ao que me parece que entraram com algum, não é? Com certeza, porque os amigos animais têm muito bom coração. É o mínimo, não é? É rápido saber o que é que se passou. Portanto, minha amiga, desligar o telefone na cara das pessoas não é bom. Diana de Carvalho, eu não a vou largar enquanto não souber o que é que se passou. O capunhalal é à porta. Caso fazem, caso pagam. Essa senhora vai pagar pela atitude dela. Eu não sei, mas vai pagar.